Eu não tenho as estatísticas dos meios tradicionais, aquilo que eu posso dizer é apenas da minha experiência e da experiência dos meus amigos. Eu não vejo televisão, eu não leio jornais, quando vejo conteúdos de formato mais longo, vamos pôr mais longo a partir dos 30 minutos, vejo ou no YouTube ou no Netflix, quando consumo notícias, consumo digitalmente porque aparece um post do Observador no Instagram, é aí que eu sei da notícia do Observador. E eu tenho um amigo meu que trabalha na Time Out e que sabe que a Time Out, a revista, é um produto, não é de luxo, mas é um produto para o consumidor que quer uma coisa mais premium, é um produto mais premium, porque hoje em dia as notícias estão todas em todo lado e é tudo gratuito e não só é gratuito, como não tens que tirar o rabo do sofá para ir a uma papelaria comprar um jornal, tens aí tudo. As gerações mais antigas que ainda gostam do papel, gostam do cheiro do jornal, claro que elas vão ter uma tendência para continuar. Eu adotei o Kindle e decidi voltar aos livros porque gosto de sublinhar, gosto de ter o prazer físico, embora o Kindle seja espetacular em si. Por isso eu diria que aquilo que vai acontecer é o que vai acontecer com os carros, que é as pessoas mais velhas estão habituadas e vão continuar a conduzi-los. As pessoas mais novas, eu acredito que os meus filhos, se eu tiver filhos aqui há 3 anos, eles não vão tirar a carta de condução. A carta de condução vai ser um luxo. A carta de condução nem vai ser um luxo, vai ser como tirar se calhar a carta de marinheira ou o brevê, mesmo que não seja tão caro, é porque tu há uma vez por mês ou 3 vezes por ano que queres ir fazer uma viagem, alugas um carro para ir tu a conduzir o carro. Porque o resto tens carros autónomos que funcionam sem condutor, que tens empresas que fazem, têm os carros na rua e tu com um género de Uber versus uma mistura entre Uber e uma Tesla, tu carregas num botão e ele aparece-te. Ou seja, é um produto que é mais uma nostalgia e uma, é quase como um produto de, é um pequeno luxo, é um pequeno prazer. Eu acredito, quando eu compro uma revista hoje ou um jornal, é um pequeno luxo para mim. É porque eu quero ter aquele jornal, porque a capa me diz alguma coisa, tipo quando Portugal é campeão da Europa, uma coisa do género. É isso e eu quero ter o produto. Mas de resto, a minha geração, de 25 para baixo, vão deixar de consumir offline e se as televisões ainda vendem, eu acredito que vendem, não sei como é que vai ser o futuro. Mas tudo o que custa dinheiro, tudo o que envolva fricção, e fricção é sempre dinheiro e tempo, tudo o que envolva dinheiro, tempo e esforço, e quem conseguir minimizar dinheiro, tempo e esforço, seja uma Uber Eats, seja um Uber, o que quer que seja, vai ganhar. Porque o consumidor, se puder optar entre não gastar o tempo e o dinheiro e o esforço, vai optar por isso. A não ser que seja uma coisa que quer muito.